Eu sei que eu não sou a fera, mas tu tá na minha mão Me conhecem como a toda fujona no marretão Eu hackei e descangelo, sei qual é tua intenção Quer me dar uma marretada até eu cair no chão Oh, marretona, por que não sai de mim? Já falei que sou fujona e ninguém chega em mim Oh, marretona, por que não sai de mim? Já falei que sou fujona e ninguém chega em mim Então, marreta, marreta, vem correndo o marretão Prepara, vem a cá, vai ser só um corridão Então, marreta, marreta, vem correndo o marretão Prepara, vem a cá, vai ser só um corridão Então, marreta, marreta, vem correndo o marretão Prepara, vem a cá, vai ser só um corridão Então, marreta, marreta, vem correndo o marretão Prepara, vem a cá, vai ser só um corridão Vai ser só um corridão Eu sei que eu não sou a fera, mas tu tá na minha mão Me conhecem como a toda, fujona do marretão Eu hackei e destangelo, sei qual é tua intenção Quer me dar uma marretada até eu cair no chão Oh, marretona, por que não sai de mim? Já falei que eu sou fujona e ninguém chega em mim Oh, marretona, por que não sai de mim? Já falei que eu sou fujona e ninguém chega em mim Então, marreta, marreta, vem correndo, marreta Prepara, vem a cá, vai ser só um corrido Então, marreta, marreta, vem correndo, marreta Prepara, vem a cá, vai ser só um corrido Então marreta, marreta, vem correndo o marreta Prepara, vem aqui, vai ser só um corridão Então marreta, marreta, vem correndo o marreta Prepara, vem aqui, vai ser só um corridão Vai ser só um corridão